Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se gostas de observar aves aquáticas, visita a Barragem da Póvola e Meadas. A Barragem da Póvola e Meadas, no Conselho do Castelo do Vida, serve como zona de valnear e também para praticar canoagem a uva e o surf. Este local também é um local excelente para observar aves. O Mergulhão de Cristã, entre outros, é uma das espécies que é isso que podem observar. Vai observar aves nesta barragem e aproveita para tomar um banho.